Em 73, o Brasil dá adeus à ressaca do Tri e inicia o trabalho de preparação que pode levar nossa seleção ao tetracampeonato na Alemanha. O primeiro amistoso do ano é contra a frágil Bolívia. Pela primeira vez, a Galo coloca em campo um rascunho do time titular da Copa da Alemanha. Vai ser devolvida pela circulação. A cobrança vai ser para Rivelino, minha gente. Atenção. Tomou distância, Rivelino? Bate direto a gol. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. No placar, Rivelino, Brasil 2 a 0. É também nessa partida que a seleção faz seu milésimo gol. Leivinha, o autor, não demonstra entusiasmo ao lembrar o feito histórico. Marco Antônio, chuveirando, bola pingando, Leivinha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É o gol mil do Brasil, minha gente. Leivinha, na marca dos 8 e 30. Olha lá, olha lá, olha lá. No placar, Leivinha, Brasil 4 a 0. Leivinha, milésimo gol da seleção canarinho do Brasil. Sempre nessas épocas, por exemplo, milésimo gol da seleção, evidentemente que talvez seria muito mais interessante para a própria imprensa, né? Que, sei lá, que se fizesse um jogador mais famoso, no caso o Rivelino, o Jairzinho, ou mesmo o Paulo César, nunca ninguém vai pensar naquele jogador que praticamente está começando, não tem o mesmo nome e tal, né? Eu tive a felicidade de fazer o milésimo e o milésimo primeiro, né? Quer dizer, é que eu sempre brinco com o pessoal, mil gols eu não consegui fazer, mas o milésimo eu fiz. Obrigado.